Música A Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu audiência pública virtual para debater o fornecimento de energia elétrica de quatro municípios paulistas. As cidades de São João da Boa Vista, Águas de Prata, Vargem Grande do Sul e Aguaí relataram constantes interrupções no abastecimento de energia elétrica. Por essa razão, o deputado Luiz Fernando Ferreira, do PT, promoveu uma reunião para discutir o tema. A instabilidade, a interrupção, o apagão de energia nos dias de hoje é algo muito sério, pois compromete a produção de uma empresa, pode levar a perda de produtos, seja alimentos, medicamentos que possam estar guardados em geladeiras ou câmaras frias, pode gerar queima de equipamentos domésticos ou industriais. E, além disso, a interrupção desse fornecimento de energia afeta diretamente o ensino, seja ele privado ou público, que, por conta dessa pandemia, precisam ser realizados de forma remota. Nesse caso dos quatro municípios, tem notícia que a queda de energia, os apagões, tem sido algo muito constante já há algum tempo e tem sido motivo de constantes reclamações que chegam ao nosso mandato, seja a nível municipal, seja na zona rural. Representantes municipais participaram do evento e relataram alguns dos prejuízos causados pela queda de energia. Tivemos, no mês passado, perdemos mais de 300 vacinas no postinho de saúde, né? Então, é uma perda muito significativa, porque se trata de saúde. Então, nós precisamos resolver realmente. Semana passada teve também dois picos de energia, está tendo direto. E, como você disse, se der conta das árvores também, a Águas da Prata é uma cidade com muitas árvores, então, qualquer chuva, arrebenta fios, também tem toda essa situação das portas, né? Então, eu estou muito contente com essa audiência pública, para ver se a gente consegue resolver esse problema, não só para a Águas da Prata, mas para todas as cidades aí que estão sofrendo essas situações. A nossa ETA, a estação treinante de água, né? Teria um problema no transformador. E nós ficamos seis horas para que a ELEC pudesse fazer essa ligação, né? O que trouxe consequências danosas no abastecimento de água do município. Então, é, nesse sentido, precisamos evoluir bastante, né? E que a concessionária possa ir, principalmente na situação emergencial, agir com a rapidez. Sempre necessário, é o abastecimento de água e seis horas, as bombas paradas, por falta de energia elétrica, é inaceitável. Ricardo Gazola, gerente de Relações Institucionais da ELECTRO, empresa responsável pelo fornecimento de energia na região, defendeu que a concessionária atende os padrões regulatórios. Eu ouvi aqui, né, algumas considerações, né, sobre a qualidade do fornecimento. Eu acho que faz parte do nosso, da nossa responsabilidade agora, né? Entrar em contato com cada um de vocês aí, para entender melhor o que está acontecendo, né? Aprofundar todas essas questões, né? Eu acho que isso é importante, por isso que a gente já se prontifica a fazer isso, né? A gente atende aos padrões regulatórios, né? A gente vai colocar isso aí, de uma forma bastante didática, né? Mas a gente, o serviço de fornecimento, ele é interruptível, né? Então, não tem, né? Mas, exatamente por conta disso que a gente passa nosso dia a dia, buscando aí. A gente tem o aperfeiçoamento, buscando o aperfeiçoamento desse serviço de distribuição, né? E essa audiência pública, eu acho que é uma oportunidade para conhecer esses problemas, eventuais problemas aí que estão ocorrendo, né? E melhorar o nosso trabalho, né? A Electro, ela sempre, sempre está aberta ao diálogo, com todos os setores da sociedade civil, seja governo, assembleia legislativa, clientes, né? A gente está sempre interagindo, né? Pode ser que a gente tenha aí alguns problemas pontuais de interação, e isso a gente vai conversar com vocês para tentar entender e resolver também esses problemas de interação aí, mas a gente está aberto ao diálogo. O deputado Luiz Fernando, do PT, pretende continuar a apurar o problema na distribuição de energia elétrica na região de Mogiana. Para isso, ele estuda propor uma comissão parlamentar de inquérito na Alespe.